Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, hoje eu estou com esses objetos aqui que eu fui em uma papelaria e resolvi trazer os objetos mais diferentes e estranhos da papelaria. Estou aqui com muitas coisas, tem carimbo, apontador, porta-clips, canetinhas, várias coisas legais que eu trouxe para mostrar para vocês e vamos ver como é que é. Para mim é estranho e diferente que eu nunca tinha visto e resolvi compartilhar com vocês essas experiências, beleza? Então, se vocês estão curiosos para conhecer esses objetos estranhos e diferentes da papelaria, deixa logo o likezão aí, por favor, é muito importante que eu estou sempre trazendo objetos estranhos da loja de festa, objetos doces estranhos da loja de doces, agora da papelaria. Se você tem alguma sugestão de objetos estranhos de algum lugar, comenta aí para eu trazer que eu trarei para vocês, tá? Então, deixa logo o like que é muito importante, por favor, não custa nada. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e também me segue no Instagram que é o primeiro link da descrição, beleza galera? Então, eu vou começar aqui, sem mais delongas, vamos começar aqui apresentando os objetos para vocês. Temos aqui essa canetinha, que é Choco Cat, canetinha mais carimbo. Temos aqui essa fita corretiva, galera, eu achei muito diferente, fita corretiva com um ursinho, eu não sei, vamos ver como é que é, vamos aprendendo. Temos aqui carimbos diferentes, ó, carimbos. Temos esses carimbos aqui de emoji, como é que será esse carimbo de emoji? Vem num pacote, temos esses carimbos aqui super diferentes, ó galera, como é que é, ó. Nossa, aqui ó, depois a gente vai aprendendo como é que vai ser isso aqui. Temos esses dois apontadores super legais, que eu vou mostrar para vocês. Temos aqui clips para botar no nosso porta-clips, que é uma pia, depois eu vou mostrar. Mais carimbos, e é isso aí. Vamos começar aqui, deixa eu ver por qual que eu vou começar. Vou começar aqui por essas canetinhas carimbos, canetinhas carimbo. Deixa eu só tirar aqui, que eu vou pegando aos poucos os materiais para ter espaço, porque nossa mesa é muito pequena, tá? Vamos lá. Primeiro eu começo aqui pela canetinha carimbo. Vamos começar aqui, deixa aqui o papel porque a gente vai usar elas, tá? Vamos abrir aqui nossas canetinhas carimbo, galera. Vamos ver como é que elas são. Nossa, galera, olha, são canetinhas aqui que na ponta tem... Olha que legal, vamos ver como é que elas são. Vou escrever aqui, peraí. Vou escrever aqui, velhote, ver se elas são boas mesmo, ó. Olha, velhote. Aí, velhote. Vamos ver aqui, na ponta tem um carimbo aqui, ó. Olha isso, galera, tem carimbo aqui. Vamos ver. Olha que legal. Nossa, velhote, que interessante, ó. Vocês passam assim, ó. E saiu um monte de gatinho, ó. Olha aí o tanto de gatinho. Vamos ver essa outra aqui. Essa aqui, vou escrever aqui, ó. Roxa. Aquela era azul, essa é roxa. Vamos ver qual é o carimbo que tem aqui. Também é gatinho? Vamos ver. Não, o que que é isso? É um monte de pato? Ah, são patos. São patinhos, ó. Uou, patinhos por todo lugar. Patinhos, muitos patinhos. Interessante. Agora, vamos para a outra canetinha vermelha agora, ó. Eu vou pedir uma coisa que eu quero muito para que vocês dêem, ó. Like. Deixa o like. Gostei. Agora, vamos colocar os carimbos aqui. O que que é isso aqui? Nossa, não, pera aí. Tá de cabeça para baixo. Ah, são os gatinhos e um monte de flor. Um monte de florzinha, ó. Uhul. Uhul. Legal. Muito legal essas canetinhas, galera. Interessante essas canetinhas carimbo. Eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi. Mas é mais um objeto diferente e estranho da papelaria, ok? Então, galera, aqui nós temos os apontadores que eu encontrei super legais, diferentes. Que enquanto você coloca aqui, ó. Por exemplo, você aponta um coisa. Você pode, ó. Quase um fio de get spinner, né, galera? Enquanto você aponta, ó. Interessante esse. Gostei. E temos esse outro aqui. Que é, enquanto você aponta, você pode fazer tipo um bate-bate, ó. Uhul. Muito legal esses dois apontadores interessantes. Eu trouxe pra mostrar pra vocês como os objetos estranhos e diferentes da papelaria. Beleza? Agora, iremos para os próximos. Esse daqui é uma fita corretiva, galera. Vamos ver como é que funciona essa fita corretiva aqui. Que eu também não sei. Vamos ver como é que é. Essa aqui é em forma de ursinho. Não, 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 não conheço direito. Vamos ver como é que é isso aqui. Calma. Calma. Deixa eu abrir aqui. Abrir. Ah, olha aqui, galera. Por trás, por trás do ursinho tem todo um mecanismo. Olha isso que engraçado. Olha isso que engraçado. Aqui, ó. Você tira as perninhas dele. Ah, entendi. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, eu tenho essa canetinha aqui que nós estávamos usando. Eu escrevi aqui, ó. Agora, eu quero apagar, tipo, corrigir essa canetinha. Você pega aqui. Aí você pega aqui. Eu acho que é assim, né? Não sei. Você passa aqui. Ah, não. Olha, você passa a fita. Aí some. Olha que legal. Você passa a fita. Aí sumiu. Você pode escrever por cima. Depois, ó. Se você... Ah, eu quero escrever. Errei uma coisa. Eu quero escrever de novo. Pronto. Escreveu. Muito interessante essa fita corretiva em formato de ursinho. Legal, né, galera? Muito legal mesmo. Muito legal. Mais um dos objetos estranhos e diferentes da papelaria. Vou deixar aqui. Agora, eu vou trazer mais ursos. No caso, aqui tem muitos carimbos. Vamos ver como é que são. Eu trouxe muitos carimbos para a gente ver como é que são esses carimbos aqui, tá? Primeiramente, vamos abrir esses aqui, que é Speed Racer. Vamos ver como é que são os carimbos do Speed Racer. Os carimbos do Speed Racer. Vamos ver aqui. Vamos abrir. Lá vem aqueles que é difícil de abrir, galera. Sempre isso. Vamos ver aqui com muita calma. Muita calma. A gente consegue abrir. Abrir! Muito fácil. Olha isso, galera, do Speed Racer. Vamos ver. Olha! Número 5. 5. 5. Beleza, vamos para o próximo. Esse daqui. Deixa eu escolher alguns legais. Tem o do carro, tem esse aqui. Deixa eu escolher só alguns porque tem muito carimbo para a gente mostrar. Vamos ver esse daqui. Esse aqui do carro e esse da bandeira. Vamos ver. Esse aqui da bandeira. Opa! Vamos lá? Esse do carro é que coisa? Azul escuro? Hum! Azul escuro. Esse aqui é um carro. Espera aí. Calma. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, virado. Aqui, é tipo um carro, uma Ferrari de frente. Entendeu? Quem não entendeu aí, é meio complicado, né? Vamos para o próximo. Esse daqui é uma bandeira. Uma bandeirinha. Vamos ver a bandeirinha aqui. É roxa. Roxa, bandeirinha roxa. Vai. Ah, é roxa? É tão escuro que não dá nem para ver direito. Mas é preta, quer dizer, é preto. É porque é o carimbo que é roxo. Ok. E aí, vemos os carimbos do Speed Racer. Agora, nós vamos abrir essa caixa aqui. Que tem muitos carimbos, galera. Muitos carimbos legais. Vamos ver. Tantantantã. Nossa! Muitos carimbos. Olha isso. Muitos carimbos mesmo. Olha o quanto de carimbo aqui. Opa! Asaguei a caixa. Vamos escolher uma aqui. Essa aqui. Parece linda. Legal. Parece muito ser da Hello Kitty. Parece da mesma coisa da Hello Kitty. Vamos ver. O que é esse bichinho aqui? Olha! Parece um Pokémon. É um bichinho. Vamos ver outro aqui. Esse daqui. Vamos ver. O que é... Calma aí. Muita calma. Esse bichinho aqui com limão. Vamos ver. Bichinho aqui com limão. Olha! Aqui, ó. Carimbo! Mais um. Escolhi esse daqui. Esse daqui que parece um negocinho de... Tem tipo um donut na cabeça. Um donut na cabeça. Vamos ver. Colocar ele certinho agora. Ficar reto. Êêê! Muito engraçado esses carimbos aqui. Mais uma dos nossos estranhos e diferentes objetos de papelaria. Vamos passar pra cá. Mais uma folhinha aqui. Pra gente colocar mais carimbos diferentes. Agora eu tô curioso pra ver esse do emboge aqui. Vamos abrir. Ele vem fechado. A gente não sabe nem como é que ele é. Aqui. Nossa. Olha isso. Nossa, véi. Olha o que veio. Como é que é isso aqui? Ah, tá. Tem vários. São 36. E veio esse aqui. Como é que abre aqui? Ah, tá. Vem um... Olha isso, galera. Que engraçado, ó. É um cocôzinho. Muito bonitinho, né? Do emoji. Opa! 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 Muito legal esses aqui. Interessante. Dá até... E fica bonito, tipo, você colocando, tipo, assim, na... Pra decorar, ó. Fica interessante, ó. Apesar de ser um cocôzinho, né? Tudo bem. Vamos agora para o próximo. É esse... Esse aqui... Desculpa que esse aqui caiu a... A... A tampa. Mas a gente vai ver que é um carimbo de futebol. Vamos ver o que que é esse aqui. Isso aqui é o que? Vamos passar. É o mesmo estilo daqui. O que que é isso? É uma... Ah, uma chuteira mais uma bola, ó. Uou! Vamos ver essa parte aqui. Essa parte aqui tem escrito futebol, será? Futebol, futebol, futebol. Ah, tá escrito aí futebol. Quem é fã de futebol aí, ó. Futebol, futebol, futebol. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer, tipo, ondulado também, ó. Deixa eu só dar um tempo aqui. Aqui, ó, você pode fazer ondulado também, ó. Uou! Tipo, fica bonito, ó. Futebol, futebol, futebol. E agora esse aqui é um campo de futebol pra mais uns fãs de futebol, ó. Parece uma cédula de dinheiro, mas não é, galera. É um campo de futebol, ó. Aqui é um mini campo de futebol, tá? Vamos para o próximo. Que esse daqui... É... Essa aqui é... Tem... De viagem. Sol... É... Avião. Vamos ver o sol como é que é. Olha o sol. Uhul! Sol! Vamos ver aqui. Passar pra próxima folha. Já fomos o sol. Agora vamos ver esse daqui que é um balão. Isso aqui é um balão, né? É um balão de viagem também. Tem gente que viaja de avião, de balão, de carro, né? E por último, o nosso avião aqui. Isso aqui é um avião. Calma. Ainda não parece um avião. Agora aparece, ó. Se eu fizer assim, ó. Uuuuuh! Faltar aqui e fica assim. Nossa, foi estranho, hein? Beleza. O nosso último carimbo aqui é mais um de futebol. Agora é com a bola de futebol. Ah, esse aqui tá legal. Nossa, saiu o negocinho aqui. Nossa, saiu, poxa! Objetos que saem num lugar, mas tudo bem. Eu coloco de volta. Ok. Agora vamos para futebol. Aqui temos o quê? Um apito para o árbitro. Isso aqui é um apito, tá? Por mais que não pareça. E uma bandeira. Interessante. Agora, galera, vamos para o nosso último objeto. Já chega de carimbo. Muitos carimbos já. Vamos aqui para... Comenta aí, até agora, qual foi o objeto que você mais gostou, tá? Agora, galera, nós temos o nosso último objeto que eu achei o mais legal, que é o porta-clips em formato de lavado. Ou seja, uma pia. Vamos ver como é que ele é. No caso, ele aqui é... Olha. Vamos abrir aqui. Olha isso, galera. Como é que é o nosso porta-clips aqui. Você, por exemplo... Aqui você tem uma pia, um lavabo, né? Você tá vendo uma pia aí. Aí você pensa... Como assim, velhote? Como é que vai guardar clips aí nessa piazinha, nessa mini-pia? Aí eu te falo... Calma, você vai ver o segredo da mágica. Aí você tá com um clipe aqui, aí você coloca aqui, ó. Como assim? Pega um clipe e... É uma mágica, ó. Tem aqui... Você tira, você coloca, ó. Olha isso. Você pode guardar muitos clips aqui, ó. Opa, pera aí. Vai! Hehehe! Hehehe! Olha isso, galera. Que legal! Pra quem não sabe, tipo... Tem um imã aqui embaixo. Aqui embaixo, no lugar da... Onde sai a água da pia. É um imã que você pode colocar... E prende os clips... De uma maneira super legal. Como se fosse saindo água. Como se fosse água colorida que tá saindo daqui, entendeu? Super legal, né, galera? Muito interessante. Aí você pode guardar aqui, ó. Uns aqui, se você quiser. Você pode lotar. Eu... Eu... Tem mais aqui, ó. Se você quiser também, ó. Coloca, lota. Aqui a nossa... A nossa coisa de clips. Aí coloca uns aqui. Uns aqui. Muito interessante, né, galera? Bonitos, né? Muito interessante. Foi o que eu mais gostei. Qual foi o que você mais gostou? Comenta aí. Então, se vocês gostaram desses objetos diferentes e estranhos aqui da papelaria, dá um like, por favor. É muito importante. Não se esqueça de sugerir de qual é o próximo estabelecimento que você quer que eu traga os produtos e objetos estranhos, beleza? Já foi. Loja de festas, loja de doces, papelaria. Qual será o próximo? Não se esqueça de deixar o like, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Um abraço e até o próximo vídeo.